Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o professor Josiano. Nessa aula de hoje, eu quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem que fala o seguinte Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e sua fidelidade não tem fim. Salmos 100 Ok, pessoal? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a metropolização e regiões metropolitanas. Ok? Então, vamos lá! A intensa urbanização que vem ocorrendo no Brasil tem sido acompanhada por um processo de metropolização Isso é, a concentração demográfica nas metrópoles, que são cidades com mais de um milhão de habitantes E, ao mesmo tempo, formaram-se regiões metropolitanas, com o crescimento acelerado das grandes e médias cidades E com a ocorrência da conubação As regiões metropolitanas são um conjunto de municípios contínuos, vizinhos ou espacialmente interligados E integrados a uma cidade central, com serviços públicos de infraestruturas comuns Isso significa que certos problemas de serviços urbanos, como transporte, abastecimento de água e esgoto, entre outros Não devem mais ser tratados como isoladamente em cada cidade vizinha, mas como um conjunto O exemplo disso é a região metropolitana da grande cidade de São Paulo Que é São Paulo, Guarulho, Santo André, Osasco e mais 35 municípios Há também as regiões integradas ao desenvolvimento econômico A RIDE, que são as áreas metropolitanas que incluem cidades de diferentes unidades da federação As RIDE são definidas por leis federais, como, por exemplo, a RIDE do Distrito Federal e o seu entorno Que abrange a cidade do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais De acordo com a Constituição Federal de 1988, os estados têm autonomia para estabelecer as suas áreas metropolitanas Inicialmente foram definidas nove regiões metropolitanas São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Belém e Curitiba Atualmente, há várias outras regiões E, além disso, foram criadas diversas RIDs Então, entre 2015 e 2016, três novas regiões metropolitanas foram criadas Totalizando 69 no território nacional Houve um relativo desenvolvimento populacional nas regiões centro-oeste e norte do país E um grande crescimento das cidades médias Por isso, muitas destas acabaram por formar as suas regiões metropolitanas Então, cada região metropolitana deve planejar integralmente o seu desenvolvimento urbano Esse planejamento é elaborado por um conselho deliberativo Ou seja, de decisão nomeado pelo governo de cada estado E auxiliado por um conselho consultivo Isto é, de consulta formado por representantes de cada município da região Dessa forma, trata o âmbito metropolitano Certos serviços e problemas que afetam o conjunto de áreas metropolitanas Que ficam a cargo apenas das prefeituras de cada município Então, quando somamos a população de 15 principais regiões metropolitanas do país Verifica-se que, em 1950, elas reuniam por volta de 25% da população nacional Já em 1990, esse número subiu mais de 34% Em 2016, para 38,1% da população total do Brasil Essa metropolização, embora continue, já foi muito mais intensa no passado No entanto, se somarmos as demais regiões metropolitanas e as redes que surgiram recentemente Veremos que seu afetivo demográfico, ou total, atinge mais da metade da população brasileira Observe a tabela que está aparecendo na tela Que mostra o percentual da população que vive nas 15 maiores regiões metropolitanas brasileiras Em relação ao total da população do país As cidades médias, de 50 mil a 500 mil habitantes Passam a crescer proporcionalmente mais do que as cidades grandes Embora algumas delas estejam localizadas em regiões metropolitanas Ou, no caso das maiores, acabem com o tempo se formando novas regiões metropolitanas Já quando as cidades pequenas, menos de 50 mil habitantes De maneira geral, elas crescem menos que as grandes e as médias cidades Então vamos lá, vamos falar sobre a rede urbana A rede urbana trata-se do conjunto, ou uma malha de cidades interligadas por um sistema de transporte e de comunicação Através dos quais existem fluxos, ou seja, movimentos de bens e serviços Capitais, informações e pessoas Essa rede estrutura-se por meio de uma hierarquia Que as cidades menores costumam ser relativamente dependentes das cidades maiores E economicamente mais desenvolvidas Então a urbanização brasileira só ocorreu de fato no momento em que a indústria Se tornou o setor mais importante da economia nacional Assim, esse processo apresenta um dos aspectos da passagem da economia agrário-exportadora Para a economia urbana-industrial Que ocorreu no século XX E se intensificou a partir de 1950 Então a partir disso, o predomínio do campo sobre a cidade existia desde a época colonial E foi diminuindo cada vez mais As principais atividades econômicas E a maior parte da força de trabalho do país Passaram a ser localizadas não mais no meio rural Mas sim nas cidades, ou seja, no meio urbano Então um dos aspectos da urbanização É que o campo se torna subordinado à cidade De várias maneiras Com a subordinação do campo à cidade E das cidades menores às maiores E com a intensificação dos fluxos entre elas Ou seja, o movimento de bens e serviços de pessoas e capitais Tem a formação da famosa rede urbana Então vamos lá, vamos falar da hierarquia urbana Além de passar e comandar o meio rural E o seu entorno E outras vezes até em locais distantes Como é o caso das metrópoles As cidades também estabelecem entre si A intrínseca rede de relações Na qual há uma hierarquia Isto é, uma ordem com base nos lugares Que predomina os outros E que são subordinados Essa hierarquia urbana vai das metrópoles Até as cidades pequenas Sendo que elas são dependentes É uma relação de polarização Na qual, em geral, as cidades maiores Polarizam as cidades menores As três metrópoles brasileiras são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília Cada uma em sua maneira de polarizar Praticamente todo o território brasileiro Além de exercer forte influência Sobre a parte da América do Sul E até da África Elas são polarizadas pelas maiores metrópoles globais Do mundo, como Nova York, Londres, Tóquio E entre outras Logo abaixo das metrópoles nacionais E acima de todas as outras cidades Há oito metrópoles regionais Abaixo destas estão 70 capitais regionais Essas capitais são cidades Polarizadas pelas anteriores Mas que também polarizam Uma extensa região Em seguida, temos os 169 Centros regionais ou subregionais Que geralmente São polarizados pelas metrópoles regionais Nacionais e globais Polarizam uma boa parte da região Comandada pela metrópoles regional Por fim, vem os centros locais Pequenas cidades Cujo o poder de atração em geral Não vai além da área do seu município E apresenta população inferior a 10 mil habitantes Essa forma de pensar a rede urbana Pode ser considerada um esquema clássico Esse esquema pode ser integrado Nas diferentes escalas No Brasil Toda sede de município É considerada cidade Em 2017 Existia 5.570 municípios Então considera-se Uma cidade pequena Ou local Aquela com até 50 mil habitantes Cidades médias Com 50 a 500 mil habitantes E as cidades grandes Com mais de 500 mil habitantes Costuma considerar metrópole Uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes E em 2017 Havia 17 cidades brasileiras Com a população superior A 1 milhão de habitantes Ok? Então vamos lá Agora vamos falar sobre os problemas urbanos O processo de urbanização no Brasil Assim como nos países subdesenvolvidos E em parte dos emergentes Vem acarretando uma série de problemas urbanos Que necessitam ser solucionados Nesses problemas É ocasionado por fatores como A industrialização tardia E a rápida urbanização E o tipo de desenvolvimento econômico No qual a distribuição social da renda É extremamente concentrada Gerando muitos bolsões de pobreza Principalmente nas periferias Nas periferias das grandes cidades Certos descasos Do poder público federal Municipal e estadual Que muitas vezes Não intervém adequadamente Em programas de moradia popular E transporte coletivo Segurança, tratamento E distribuição da água Rede de esgoto, iluminação Entre outros Moradia popular A carência de moradias populares É um grave problema Do Brasil atual As comunidades Vêm aumentando em número E população Nos grandes e médios centros urbanos De modo significativo Desde a década de 1950 Algumas vezes Uma comunidade Com a construção De uma obra no terreno E parte da sua população É transferida para Conjuntos habitacionais Construídos com recursos públicos No entanto Outra parte dessa população Não é beneficiada Pelo esse programa habitacional Então precisa arrumar Uma forma de se manter Na cidade Daí o aparecimento Das novas comunidades Então dessa forma Esses conjuntos habitacionais Construídos para abrigar Populações de baixa renda Acaba muitas das vezes Servindo a classe média Empobrecida Então outro tipo De habitação popular Encontrada Encontrada Nas grandes cidades Ou seja Nos centros urbanos Do país Que se multiplicou Nas últimas décadas São as casas Erguidas A partir da autoconstrução Ou seja Os próprios moradores Que constroem As suas casas A casa própria É construída Pela família E por amigos Em um lote de terra Comprado na periferia Da cidade A construção Pode demorar Vários anos E o material Como tijolo Cimento Encanamentos Tinta Entre outros É adquirido Aos poucos Com recurso Da pequena poupança Que a família faz Então vamos lá Vamos falar sobre O transporte coletivo E a infraestrutura Urbana A carência E a precariedade Do transporte coletivo Ônibus Trens Ou metrô São um dos dois Grandes problemas Das metrópoles Brasileiras Aliados A influência Da infraestrutura Urbana Água tratada Encanada Pavimentação De ruas Iluminação E Redes de esgoto Embora cada ano Aumente A área Atendida Por esses serviços O rápido crescimento Da mancha urbana Ou da área Construída Torna-se Sempre Insuficiente A insuficiência Dos recursos Aplicados Na infraestrutura Decorre não apenas Da rápida expansão Das cidades Especialmente Das grandes E médias Mas também A existência De terrenos Baldios Ou espaços Ociosos É comum As empresas Imobiliárias Ao realizarem Um loteamento Nas periferias Onde ainda Não existe Grandes ofertas De serviços E infraestrutura Deixam um espaço De terra sem uso Após a fixação Da população Na área loteada Pode ocorrer A reivindicação Para que o local Seja promovido De infraestrutura Assim Esses espaços Ocasionados Acabam Vendidos Com um lucro Bem maior E isso É chamado De especulação Imobiliária Ela beneficia Um grupo Reduzido De pessoas E prejudica A maioria Da população Pois Agrava A carência Da infraestrutura Além disso Obriga A quem não tem Condição Financeira De pagar Uma moradia Em locais Com menos Infraestrutura A viver Cada vez Mais distante Do centro Da cidade Então vamos lá Agora vamos falar Da violência urbana A violência urbana É outro problema Comum Nas cidades Do Brasil Como os roubos Os furtos Sequestros Agressões Violência No trânsito Entre outros São exemplos De violência Que ocorre Nos centros Abandonados E também Nas áreas Periféricas Das cidades Muitas vezes A presença Do poder público É precária Ou quase ausente O policiamento E a iluminação Nas ruas E avenidas Por exemplo É insuficiente Em diversos locais Existem muitos fatores Responsáveis Pela multiplicação Dos crimes E da violência Em nossa sociedade Como a lentidão Do sistema judiciário Que dificulta A aplicação Da lei Em diversos casos Resultando Indiretamente No aumento Dos crimes Visto que Há uma sensação Que não há punição Aos culpados Ou De que uma punição Será aplicada Somente Aos mais humildes Além disso A desigualdade Social E a ausência De políticas públicas Voltada A geração De emprego E a distribuição De renda Também Colabora Com os elevados Índices De violência A grande parte Dos desempregados Está concentrada Nas metrópoles Do país O Brasil Está entre os Dez Países do mundo Com maior taxa De homicídios Chegando em 2016 A 30,3 homicídios A cada grupo De 100 mil pessoas Que representa O número De 62.517 casos Então vamos lá Vamos falar agora Sobre os problemas Ambientais e urbanos As cidades Especialmente As grandes e médias Cidades Concentram vários Problemas ambientais Como a poluição Do ar Pelos veículos Principalmente Ou pelas fábricas Poluição sonora Poluição visual Poluição das águas Dos rios Córregos e lagos Que cortam As áreas urbanas Localizadas Em seu entorno Excesso de lixo Que na maioria Das cidades brasileiras Não é reciclado Ou descartado De modo apropriado Além disso A industrialização Acarreta nos centros urbanos A formação De um microclima Específico Denominado Clima urbano O clima De uma região Não depende Apenas De condições Locais Mas também De fatores Planetários Como massa de ar Circulação atmosférica E insolação Que são Os mais importantes Para as condições Climáticas Os fatores locais Por exemplo Maior ou menor Concentração de água Ou de vegetação De asfalto Concreto Gás carbônio Entre outros Também Influenciam No clima Daí o nome De microclima Que designa Climas De áreas Restritas Principalmente Em algumas cidades De modo geral As médias De grandes cidades São mais quentes E mais Chuvosas Em áreas Rurais Vizinhas A aceleração Das médias Térmicas Dos centros urbanos Ocorre por causa De diversos fatores Como o efeito estufa Provocado pelo aumento De gás carbônico Na atmosfera O asfaltamento Das ruas E avenidas Que é a presença De extensas massas De concreto E a ausência Da vegetação A carência Em vegetação Os enormes edifícios Que limitam A ação Dos ventos Além da superfície Coberta por asfalto E concreto Contribui para A formação De ilhas De calor Na cidade Em especial Nas grandes cidades Calcula-se Que em média As grandes cidades Têm médias De temperaturas De 4 a 5 graus Céus Acima Do seu entorno Ok pessoal Para trabalho Eu quero que vocês Façam uma pesquisa Sobre os municípios Que compõem A região metropolitana De Palmas Dentro do trabalho Vocês vão colocar A população O PIB O índice De desenvolvimento Humano Municipal As principais Atividades econômicas A infraestrutura E os desafios urbanos Ok Vou trabalhar Para ser entregue No dia 4 do 8 De 2020 É para fazer Seguindo as normas Da BNT Com capa Contra capa Ok Aí vocês podem Me entregar o trabalho Tanto lá Na plataforma Ou vocês podem Imprimir E entregar lá Na escola Ok Então para finalizar Eu vou pedir Para que vocês Façam a atividade Da semana Que é o Testeação Da página 110 O Testeação Da página 113 O Geolink Da página 16 O Testeação Da página 118 Conexão Com a história E a arte Da página 119 E a atividade Da página 120 Ok pessoal Então qualquer dúvida Com relação ao conteúdo Com relação à atividade Com relação ao trabalho Vocês podem Me mandar mensagem No WhatsApp Ou na plataforma Ok Então Até a próxima aula